Vamos falar agora sobre um motorista bêbado que em alta velocidade acabou atropelando e matando uma mulher de 55 anos, uma artesã. Isso aconteceu em Mirassol, o corpo dela foi enterrado no final de semana. O Flávio Zani volta vivo com a gente para trazer todas as informações a respeito deste caso. Infelizmente, mais um flagrante aí de irresponsabilidade que terminou em tragédia, né Flávio? Sandro, bota a irresponsabilidade nisso, viu? A artesã Theo Melita Flauzino, de 55 anos, acabou não resistindo aos ferimentos. Ela voltava de um jantar com uma amiga, isso na sexta-feira, provavelmente um momento ali de alegria, de confraternização, quando ela foi atingida por este carro ali, quando ela estava saindo. O motorista que atropelou foi preso. Agora, é interessante a gente chegar à conclusão de como que a polícia chegou até este homem, porque ele não parou para prestar socorro, né? A polícia conseguiu identificar a placa do carro através das imagens da câmera de segurança. O carro estava na rua Rodrigues Alves, em Mirassol, com o para-choque amassado e com manchas de sangue. Sinais que denunciavam que aquele carro era o carro do atropelamento. Ao chegar até o motorista, que já estava ali naquele endereço, a polícia identificou que ele estava bêbado, ele apresentava sinais de embriaguez. Agora, olha isso, Sandro. Ele disse que havia bebido cerca de 20 latas de cerveja. Se fosse uma lata só, já seria uma irresponsabilidade. Ele tomou cerca de 20 e pegou o carro e acabou causando este acidente, este atropelamento. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor e também por omissão de socorro. Sandro, agora 20 latas de cerveja. Bebeu 20 latas de cerveja e depois pegou o carro. Isso não é irresponsabilidade, Sandro? Com certeza, até a pé. Pessoa que bebe 20 latas de cerveja fica deitada na calçada. Agora, pegar um carro, meu Deus, a pessoa assumiu o risco de matar alguém. E infelizmente, ali no caminho dele, você percebe como ele passa em alta velocidade e acabou atingindo essa artesã. Pagou com a vida pela irresponsabilidade da outra pessoa. Agora é com a justiça. Agora a justiça tem que ser firme, forte. Nada vai trazer essa artesã de volta, mas é importante realmente ter punição. Lamentável, porque poderia ser qualquer um de nós. Ela estava voltando de um jantar, de um encontro com uma amiga. Estava entrando no carro, gente. Que absurdo, né? Lamentável. Muito obrigado, Flávio. Pegam as suas informações. Lamentável.